Olha, a Delegacia Virtual de Santa Catarina já homologou 250 pedidos de medida protetiva em menos de dois meses. Acredite, Itajaí está entre as três cidades que mais fizeram pedidos. A repórter Juliana Senne traz os detalhes pra gente. Ju, qual é o município que lidera essa lista? Bom, a gente já sabe, né Ju? Ju, já vou adiantar que a nossa capital Florianópolis, mas a nossa região também está representada nesse ranking aí. A gente começa falando que essa possibilidade, Caleb, de solicitar a medida protetiva por meio da Delegacia Virtual de Santa Catarina começou no dia 28 de abril, é algo recente. E em menos de dois meses, então, já são 250 pedidos homologados. Isso dá uma média de 4,6 pedidos de medida protetiva por dia. Nos últimos sete dias, foram 27 homologados. Os três municípios com maior solicitação, entra primeiro a capital Florianópolis com 29, seguido aí de Joinville com 24 e Itajaí com 17 pedidos. Mas nessa lista também configura Balneário Camboriú, que vem na sétima posição com 12, e Camboriú com 8 pedidos. A Delegacia Virtual recebe essas solicitações, depois é distribuído aí para as unidades policiais, para cada delegacia da comarca, e depois para o Poder Judiciário decidir se a vítima vai ter direito ou não. A gente lembra que é facinho você entrar, é só chegar aqui no site da delegaciavirtual.sc.gov.br, tem aqui o link Registrar Boletim de Ocorrência, você vai clicar, ali tem especificado o que é homicídio, latrocínios, outros crimes, você vem aqui nessa aba Aceita aí essa informação, e aqui tem todos os tipos de crime. No final, Caleb, tem aqui ó, Violência Doméstica, daí é só a vítima clicar aqui e vai poder abrir aí o Boletim de Ocorrência, é tudo mais fácil também. Isso é muito bom para aquelas mulheres que não conseguem até a delegacia, porque estão sendo, por exemplo, vítimas de cárcere privado, ou até mesmo que não querem se expor, e esse Boletim de Ocorrência Virtual, ele está dando muito certo, mostra aí uma facilidade também para essas mulheres vítimas de violência doméstica, para que elas possam denunciar e também conseguir aí esse suporte, que seria medida protetiva. A gente já mostrou aqui como é que é o trabalho de fiscalização feito pela Polícia Militar com a Rede Catarina, que eles realmente vão até depois à casa dessas mulheres para saber se o agressor está mantendo a distância, está respeitando essa medida. Então, é importante que as mulheres saibam desse direito. E agora, mais uma ferramenta para facilitar aí a informação e também que elas tenham acesso a esse direito cedido pela Justiça. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Juliana. Informações importantes e dando caminho, mostrando, indicando o caminho para que mulheres, caso estejam vivenciando essa situação de violência, seja ela psicológica, física, possam então formalizar a denúncia, o que é importantíssimo. E lembrando que o mesmo site que você acessa pelo computador pode acessar através do seu celular, do seu smartphone, o que gera ainda maior praticidade.